Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, de manada, já sabe né, deixa, deixa aquele likezinho, um dedinho, rapaz, o pessoal não deixa like, deixa um like no vídeo, não custa nada, rapaz, de graça, não cai, faz bem pros dentes, o BBT não vai dar um dia de perdão pra você, vai, o BBT não vai dar um dia de perdão, apresenta o sininho também, e hoje vamos falar um pouquinho sobre nosso Valban, ok? E está disponível aí na nova rotação da Resurgência Prime, então, Resurgência Prime é onde você farma Ayas e vai trocar por Relíquias, você pode vir aqui, gente, em Marte, tô em Marte? Tô em Marte, não, desculpa, tô em Marte não, aqui em Marte, tá, tem o nosso, aqui no bazar da Maru, atrás dela tem um NPC chamado Várzia, é onde você troca Ayas por Essência de Aço, você troca Ayas por Relíquias, Nossa, é, rapaz, tá difícil aqui, eu andei vendo aqui, eu tenho uma boa notícia e uma péssima notícia pra você, meu amigo, a boa é que o Warframe, né, o Valban, é muito bom, tá, é um ótimo Warframe, vale boas platinas, e a notícia ruim, que posso fazer pra você, que o Farming tá chato dele, seguinte, você vai vir aqui no mercado, né, ó, a gente vai vir aqui no mercado, beleza, e vou aqui em Categorias, vamos aqui, ó, Resurgência Prime, é um atalho, show, clicou aqui, A gente vai ter aqui, né, temos aqui durante 27 dias, temos o Atlas, ó, temos Atlas, temos a, ó, arma boa, certo, Frago Prime, muito boa essa arma aqui, que veio com ele também aqui, na Burstown, rapaz, a arma ruim, eita, rapaz, essas armas aqui, essa Burstown Prime, a Bratton Prime, é, rapaz, já vi melhores, e Alex Prime, né, a Fang tem uma arma que eu gosto de jogar, Mas te garanto que, a Burstown, a Alex e a Bratton, hum, não é aquelas coisas não, viu, meu amigo, que temos aqui, temos o Atlas, tá, o Atlas Prime, e também temos aqui, o nosso Valban, como, aí que tá, gente, ó, eu pensei, vou juntar umas 200 aias, mais ou menos 200, Quando vir o Atlas, eu vou poder comprar aí, né, umas 100 relíquias, umas 70, tal, só que assim, olha só, o Maia, o Maia, né, eu não tenho essas relíquias, é tudo novinha, olha, raciocina comigo, vai cá, só pra você ver, eu achei, né, ontem, né, vai vir o Atlas, né, Balban, tal, ó, vou aqui, ó, vou aqui, ó, vou escrever Atlas, tá, Então eu tenho uma série de relíquias, ó, eu tenho quase 200 aqui, ó, tem um Atlas com uma mesa, certo, esse aqui, tem um Atlas aqui com a Titânia, então tem um monte de relíquias aqui, minha tem, tem, ó, tem Atlas, tá vendo, ó, com Equinox, vai falar, tem uns 100 e poucos relíquias, né, hum, Agora vocês querem ver Valban aqui, aí que veio o susto, ó, agora vocês querem ver Valban aqui, ó, Valban, né, o Atlas eu tenho bastante, agora o Valban, aí eu falei, eu tenho um Valban aqui, ó, só que tinha um Valban com Ash, eu falei, puxa vida, Valban com Ash, não tem nem um Valban com Atlas, não tem, tá vendo, ó, tem um Valban aqui, tá vendo, ó, com o Kerr, com a Vectis também, tá vendo, aí eu falei, ixi, quer ver que vai vir a relíquia nova aí, velho, veio a relíquia nova, e eu tô na roça, porque eu tenho que juntar um monte, assim, eu quero juntar um monte, Por quê? Ó, vou vir em categorias de novo aqui, ó, Resurgência Prime, certo? Que eu imaginei, né, o Valban é um personagem muito bom pra se vender, pra farmar bastante, espera uns 2, 3 meses e vende mais pra frente, só que pra farmar bastante, eu preciso bastante relíquia, e veio tudo novo a relíquia, ó, então minhas contas é, nesse mês aqui, eu vou ter que farmar 600 aias, mais ou menos, um pouco mais que isso, uma média de 23, 25 aias por dia, pra fazer o que eu quero, então assim, vamos mostrar aqui, O que eu quero fazer, gente, o Valban, olha que interessante, e que ruim, né, a relíquia Lich V9, tá, tirando as armas e o Atlas, o meu foco mais no Valban, tá, o Valban Prime, o sistema, é o drop dele raro, tá vendo ali, ó, possíveis recompensas, comum e comum e raro, certo? Já tem um drop dourado, que eu falo raro, certo? Aqui, tem Valban, tem Valban, tá na Lich, não, na Meso T6, o drop dele o que que é? Prata, que é em comum, certo? Depois, temos aqui, ó, nessa relíquia V8, olha aqui, ó, olha a relíquia V8, dourado também, né, dois dourados, Valban, e pra ajudar, é a Genax, né, deixa eu ver aqui, ó, o Atlas Prime sistema, também tá no Prata, então a gente tem, dois drops dourado e dois drops no Prata, rapaz, é, não é mole não, Então, o que eu vou tentar fazer, né, eu vou vir aqui, ó, vou pôr aqui 50, aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, isso que eu vou fazer pra frente, 50 aqui, essa aqui é dourado também, né, esse aqui é dourado também Rapaz, eu vou ter que farmar muito, hein, então se você quiser companhia pra farmar a Aya, gente, ó, deixa eu ver, esse aqui do meio, esse aqui é Atlas, não sei se você pode falar ali, Valban dourado, né, 50 aqui, 50 aqui, 50 também aqui E aqui, é esse aqui também, vai, né, Valban também, aqui, ó, vai tudo aqui também, vai tudo O que eu vou fazer aqui, ó, qual a minha ideia, né, eu vou formar, puta, eu vou formar, dos drops dourados, minha ideia é eu ter 300 dessa relíquia, 300 dessa Do Prata, eu vou deixar só 100, tá, desse aqui também é Prata, vou deixar 100 também, e aqui 300 Então eu vou ter que formar aqui, meu amigo, 600 relíquias, 600 Aya, então se tu quiser companhia pra farmar aqui, sofrer junto comigo, só colar nas livezinhas aqui, tá, gente E eu vou mostrar pra vocês aonde que eu tô farmando, que eu achei mais interessante, tá, e antes de mais nada, né, é, sofrimento vai ser fácil Não, rapaz, eu vou ter que farmar 25 Aya todos os dias, show? E eu vou esperar você aqui, ó, nas nossas lives, na Twitch Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, gente, aonde eu consegui as Aya com relação ao time, eu achei interessante isso aqui Então é o seguinte, uma dica pra você aqui, pra finalizar o vídeo É onde eu vou tá farmando aqui, rapaz Hum, todo dia de manhã, eu tô pensando o seguinte Eu vou acordar mais cedo, né, todos os dias, pelo menos acordar Ai, vou ter que acordar, vou acordar 5 da manhã Tomar café da manhã, tal E aí, né, das 6 da manhã, depois de tomar café da manhã, antes de fazer minhas coisas Das 6 da manhã até as 8, todos os dias nesse mês Vou ficar farmando Aya, sozinho, entendeu, no cantinho lá, tal E depois eu farmo a noite com o pessoal na live também Porque só na live não vai dar pra farmar Não vai dar não, porque, hum E eu vou mostrar pra vocês aonde eu vou farmar Vergem rápida, vamos falar com a mãe aqui em Demos, tá Eu vou usar essa missão aqui, ó Certo? Essa missão aqui, ó Sempre, sempre, aqui tem missão 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? É essa missão que eu vou farmar aqui Então a gente vai ter uns longos e longos dias de farm Só que tem um lado bom também, né, ó Aqui, lado bom não tem muito, mas Ó, a culpa tá aqui, ESC ESC de novo aqui, viagem rápida Vamos falar com a nossa avó aqui, né Ó, trocar símbolos e reputação Eu tenho muitos símbolos também aqui, tá vendo, gente, ó Tô com 57 mil Vamos ver no final do mês que vem A gente vai fazer um videozinho pra ver quantos símbolos amanhã eu farmei O que eu posso fazer aqui pra ajudar um pouquinho é o seguinte Eu posso vir aqui, ó ESC, ESC, ESC Viagem, deixa eu ver, viagem rápida Vou falar aqui com o nosso Ó que mineração, ó Posso vir aqui, ó Ver mercadorias Vamos aqui, ó Vou apacalipar aqui, ó Tá, ó Tudo, comprar tudo aqui, ó Ó, vamos lá, tá Às vezes vem uma área, outra Vou abrir uma área aqui Tá vendo, tô criando rápido, ó Beleza Quase não vem, né Pra ver os aí aqui E foi, tá Aí eu vou fazer isso mesmo Vou fazer assim agora Aperto o ESC aqui, ó ESC Viagem rápida Vou falar com a nossa avó de novo, né A avó Vou morar aqui, rapaz Ó, trocar símbolos por reputação dos entrates E vou oferecer pra ela Só cabe só 30, né Então vou resgatar aqui, ó Tá Vou fazendo isso Além de tá farmando o Ayas Lá na... Com a nossa mãe, né Ainda é a avó, eu venho aqui, ó E faço as missões, tá Então essa aqui vai ser nossa Nosso farm aqui Tá De Ayas durante um mês Eita Já vi Deixa o like no vídeo aí E quem quiser companhia Será muito bem-vindo aqui Na nossa live no Discord E nas manhãs vou estar aí Tá farmando também aí Mais escondidinho E à noite Eu vou estar aberto aí Quem quiser participar do Na nossa live de farmáias Cola aí Pergunta das 6 Quando eu abrir lá Das 6 às 8 Vou fazer o seguinte Das 6 horas Presta atenção Das 6 às 18 horas, né Das 18 até as 20 horas Eu vou ficar farmando o Ayas E depois das 20 Eu fico aí com o pessoal Abrindo relíquia Fazendo missões Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo É, tá aí Não tem outro jeito Eu preciso dessas relíquias Eu quero dessas relíquias Do Valban E depois você precisa farmar, né Ajudar quem precisa farmar A ideia é Depois das 8 horas Quem precisa abrir relíquia do Valban Ajudar no farm Bora que a gente ajuda também Falou? Cola aí, se tiver dificuldade Que eu vou precisar de ajuda Do pessoal aí Pra quem quiser farmar O Valbanzinho aí Vamos farmar junto aí Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo Até mais, valeu Fui Eita, sofrimento Vai servir, meu Deus do céu Ó, também se quiser ajudar Nosso canal aí Com piques, estrelinhas Inscrições, doações Será muito bem-vindo aí O Babyteno tá por aí também, ó O Babyteno tá na nossa live Ele aparece sempre lá, tá? Deixa eu ver aqui no vídeo Até mais, tchau O Babyteno tá na nossa live